Pulei Eu descobri porque que eu tava morrendo com paraquedas Se você corta paraquedas uma vez, ele já não abre de novo Eu aprendi uma coisa, quando você dá o CTRL, ele reseta o seu SHIFT Eu reseto inteiro, ele te dá um segundinho a mais Não, reseta, faz aí para você ver O SHIFT com a mãozinha para cima Ele dá SLIDE e faz outro SHIFT Se você fazer isso aí, você vai dando mais rápido Cara, tem um carrinho aqui Ele não precisa dar o SLIDE todo, tá ligado? O problema é que tem que mudar a configuração Não vai de carro? Não tem como ir de carro Como é que eu passo aí? Abre aí gente Eu tô com dinheiro Tá aqui ó Tropei Finalizei Na nossa frente aqui Alonso Tropei Avisou ele aí? Não Correu para de trás da paradinha É 30 balas só Tô correndo Trinta? É Tô indo para cima dele De assalte? O que você quer? Não é suficiente Tô chegando aqui Amigo chegou, eliminei e acabou Dinheiro, 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 dinheiro Humilde Munição, máscara Para de coisa Que isso Leon, tem que parar de arrumar essas tretas velho Vamos caminhão atrás da gente Estou bem atrás Estou bem Para um pouco o carro Para um pouco o carro Vamos caminhar aqui Vamos caminhar aqui Vamos caminhar aqui Estou metendo bala no caminhão É, eu tô com pila velho Beleza, dá no caminhão, dá no caminhão É, mas ele tá longe Esse cara tava por aqui ó Tá ali ó, na veradinha ó Opa Posso... Não, é da frente ali Não, posso também tem Estou meio de cima do prédio Tem? É, deve ser prédio longe É longe Ela tá dando um pequinho de... Deve ser aquele prédio lá no fundo Deve ser aquele prédio lá no fundo lá Vou colocar uma cabeça nesse puto, na moral Vamos neles então? Vamos Porque eles estão trocando Vamos Pode passar o seu vant ou passa o meu? Olha o cara do helicóptero Eu não tenho vant Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou... Dá pila, dá pila, dá pila Toma um míssil Pô Ah, ele escapou Ah não, caiu, pulou Pulou, pulou, pulou Entrou sozinho Caiu Cadê o helicóptero? Caiu como um pouco Já era O helicóptero cai na sua cabeça Oito metros, também a frente Caiu Vant Mais um aqui Tem mais três Provavelmente a squad inteiro Tá aqui comigo Tô com 10 balas Tô com 10 balas Não vejo de onde Colete Olha aqui Tomou muita bala Tô pegando a bala em mim Dejei as balas também Tô sem bala veio Caiu Disminuado Corri e tô colando o colete Colando o colete Colando o colete Colando o colete Humilde, humilde, humilde Belezinha Tem aqui Tem aqui Tem aqui O que que você quer? Tem muito aqui Tem muito aqui Onde é que tava o seu sniper que tava atirando você? Traz aqui Olha, você não matou ele não? Ele tava Tem cima dessa casa azul aqui ó Tem mais um ainda Não, casa azul ainda tá 40 metros Ué Pra esse lado aqui ó Ele tava sozinho Tá correndo, tá correndo É só matar Realmente tá correndo Olha, caiu o cara aqui 11 metros, 11 metros Boa Caiu Poder colete? Tô vendo Tem um drone em você aí mesmo? Puta porra aqui Foi um drone de... Foi um drone de MP eu acho Acho que tá lá Tá no muro, peraí Não, cadê Não vejo Acho que veio de trás velho Cadê o doidão que tava aqui? Morreu Ah não Isso não foi uma pessoa Tinha um cara que deu engage com a gente aqui e correu Ah não Você matou atrás do muro aqui? É esse... 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 Não, não É esse cara aí É esse cara aí Ok Beleza Ele entrou e morreu Deixa eu pegar ali a caixa de armamento Pegar meu espectro Tá Tá Olha, tem gente lá Ok Mete bala Machuca, machuca Não tem Vou machucar Ok, esconderam 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 não Ah, f... Só tô dando a volta Tá Então marca Tô junto com você Tô junto com você Nossa Eu derrubei dois Eu derrubei dois Eu derrubei os dois Eles fizeram que iam pro lado e voltaram Vamos lá, clara Não, então Tinha um dentro Por isso que eu falei que eles deram a volta Ei Vou pegar o lugar aqui Lugulag Começa a checar os outros telhados Sim, sim Eu tô fazendo isso Ok Ali na frente tem, ó Ele tá brincando de morto-vivo com a gente É, ele já tomou uma Essa é morto-vivo Espera o bolete Ninguém é morto-vivo Radar pessoal inimigo nos ares Tá seguindo alguém Ele tava trocando com alguém daquela casa ali Da casa do teto cinza, tá ligado? Quebrar o vidro do... O vidro do... O negócio aqui Tu viu? Glintzinho? Não, não, tô quebrando o vidro aqui Ah tá Da outra casa lá? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Quebrei o colete Ah tá Ah, brincadeira que esse tiro não pegou hein Derrubei Acabou Headshot, longshot e Team White Brincadeira que esse tiro não pegou Tem um ali pra direção do ponto Embaixo da gente Cê viu? Embaixo da gente teve uma bala Sim Ó, tem um sniper embaixo da gente Estou vendo, estou vendo, estou vendo Ele matou um cara aqui na frente Tomou uma Tomou uma Tomou, caiu Derrubado Finalizado Tem um outro que tá subindo aí Cara, vou poupar um vantezinho Tá, eles tão subindo aqui Tão subindo a escada Preparar aqui é dar Pegar outra posição de uma vez É bem arriscado mas é o que a gente tem A gente tem que ir pra lá ó Vamo E tem um cara pra cá tá A gente pega um negativo lá Beleza Aí Tinha um cara ali Eu não sei se ele já pegou a escada de lá Pega o negativo e a gente olha aquele cara Quebrei Derrubei Eliminei Vamo lá aos poucos Cara Ele vai tomar ali Aqui Aqui Na frente Ok, derrubou Boa, boa, boa Do lado Só falta um time de 3 agora Sim Ali na frente Cara, eu preciso explorar colete Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não consigo Eu tô totalmente fora Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tô vendo Tô vendo Vamos passar colete Segura aí Ele dei colete de 1 Sabe onde está? Sei De na frente Vindo por aqui Vindo Se aproximando Quebra Quebra colete Opa Do lado Na pedrinha Na minha frente Caralho Ok Perdei Era um só Que tava lá Do lado Beleza Ok Perdei Ah, foi uma boa partida Partidaça Tchau 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 Tchau